Moradores da zona rural de Santa Cruz do Capibaribe estão pedindo rondas da Polícia Militar e Guarda Civil Municipal, mais precisamente nas estradas que dão acesso aos sítios Cacimba de Baixo, Porteiras, Magana e Carrapicho. Alô Polícia! Alô Guarda Civil Municipal! O fato é que elementos estão colocando arame farpado em alguns pontos das estradas com o objetivo de provocar acidentes para assaltarem as pessoas que ali passam. Alguns populares sofreram ferimentos graves devido a esses arames. O detalhe é que os criminosos agridem e assaltam as vítimas. Para você que está me ouvindo entender, eles pegam um arame farpado, amarram numa estaca de um lado e do outro lado da estrada amarram o arame. O arame fica atravessado na estrada, normalmente eles colocam o arame durante a noite. Quem vem de carro e principalmente quem está conduzindo motocicleta, não vê quando vem perceber, já está em cima do arame. Inclusive, observem essas imagens aqui, para você que está assistindo pela live. Tem uma parte aqui do arame que está com sangue. É de um popular que estava conduzindo uma motocicleta, passou pelo local e ficou bastante ferido. Inclusive, a cabeça dele foi pontuada. Né? Costurada a cabeça do homem, velho. Foi ponteada, melhor dizendo. Despontuada, de fato, a correção aqui ao vivo foi ponteada, né? Não pontuada. Mas o fato é que o cidadão foi agredido. Isso é uma agressão. Por pouco, esse cidadão não foi degolado. Observem o pescoço. O arame enganchou no pescoço do cidadão. O arame farpado, já rasga. E com a violência da velocidade que o cidadão não viu o arame. Aí a pessoa vai, cai, o elemento vai lá, faz o cata, a varredura e ainda agride a vítima. Chama a atenção da polícia. Guarda civil municipal. Principalmente, chamar a atenção do comandante do 24º BPM. Para observar essa patrulha rural, para intensificar as rondas na zona rural. Isso não só foi uma vez. É mais de uma vez que isso acontece. Tem muita gente revoltada com essa situação aqui em Santa Cruz do Caparibe. Inclusive, vários moradores da localidade entraram em contato comigo pedindo ajuda. Pedindo, pedindo, pedindo que eu falasse aqui no programa, que eu cobrasse, que eu cobrasse das autoridades competentes em relação ao policiamento que aí não tem. Segundo uma moradora da localidade, não tem policiamento nessa localidade aí. O pessoal sofre porque fica ao léu. Não é isso? A gente tem um áudio aí de uma moradora, de uma pessoa que relata e pede por tudo, ajuda, para eu cobrar aqui no programa. Você que está me ouvindo agora, preste atenção no relato desta mulher. O que ela vai falar sobre esse caso, onde esse cidadão ficou ferido por conta de um arame atravessado da estrada. Esse arame colocado por bandidos. Põe no ar. Bom dia, Jota Lima. Aqui é a Aninha de Cacimba de Baixo, sítio Cacimba de Baixo. O sítio que é abandonado pelos políticos. A gente está com um problema seríssimo aqui e nenhuma autoridade aqui nos ajuda. Agora os caras estão botando arame nas estradas, provocando acidente e assalto. Já tem uma pessoa que perdeu um olho. Outro rapaz sofreu um acidente muito feio. Enfim, nós não temos nada aqui no sítio. A gente está pedindo sua ajuda aí para que você possa falar, divulgar. Está entendendo? Está todo mundo revoltado da população aqui do sítio Cacimba de Baixo. Que somos um povo esquecido pelos políticos. Infelizmente, eles só passam aqui para nos pedir voto. Não temos policiamento aqui, não temos nada. Está entendendo? Muitos pais de família que vão trabalhar na cidade, precisam voltar à noite, é correndo risco de vida. E agora a gente está com muito medo, porque já está acontecendo. Já aconteceu três vezes. Estão colocando arame na estrada, provocando esses acidentes. E as pessoas estão se arriscando até a perder a vida. Como existem casos aí de pessoas que estão muito mal por conta disso. E as autoridades, nada faz pela gente aqui da zona rural. Então, se você puder nos ajudar aí, divulgue. Está entendendo? Faça alguma coisa aí pela gente. Eu agradeço. Obrigada. Então, já são dois casos. O caso de um cidadão que perdeu a visão, perdeu um olho. E esse caso aí de cidadão que ficou ferido na região do pescoço e cabeça. Costuraram a cabeça do homem, pô. E eu fiquei sabendo que na semana passada aconteceu algo semelhante lá em Jataúba, na zona rural de Jataúba. Então, só chamar a atenção da polícia para intensificar as rondas. Isso não pode estar acontecendo. A polícia tem que investigar e tentar identificar quem são esses vagabundos, esses pilantras que estão colocando esses arames na estrada. São pilantras de marca maior, que devem ser punidos na forma da lei. E aí E aí Tchau, tchau.